Em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, tudo fala de totalidade E a palavra de Deus está me dizendo hoje, nesta manhã, manhã de quarta-feira, agradeça por tudo Quantas vezes você já pediu ao Senhor, Senhor me revela a tua vontade, o Senhor revela claramente a vontade dele aqui, pra você Sabe o que ele está dizendo? Agradece por tudo Ah Senhor, agradecer, agradecer por essa luta que eu estou passando aqui na minha casa Sim, agradecer Hoje, hoje, eu acordei cheia de planos, tinha muita coisa pra resolver, muita, muita coisa mesmo a fazer Você também, certamente Hoje, um dia do meio da semana, dia útil Eu tenho certeza que você também acordou pra pular da cama e correr pra rua pra resolver sua vida Seu trabalho, coisas acumuladas E a gente acorda naquela agitação, mas quando a gente abre os olhos, já escuta o barulho da chuva, né Foi o que houve? Chuva Aí você abre o celular Nos grupos do WhatsApp, os amigos mandando os vídeos dos alagamentos Aí você olha assim e diz, Deus, como é que eu vou chegar no meu trabalho? Aí recebe lá uma mensagem da empresa, dizendo que estão dispensados porque não dá pra chegar E aí tudo muda, não é verdade? Você fica em casa, mas nem consegue descansar porque você sabe que você tem tanta coisa pra fazer E queira ou não a chuva, ela nos traz uma melancolia Ela nos traz tanta reflexão, não é? A gente começa a refletir sobre a nossa vida, sobre as pessoas que estão desabrigadas As casas inundadas E por algumas vezes se torna até um dia triste Estou dando um exemplo hoje, um exemplo bem prático Ontem, fomos dormir com uma notícia Uma notícia Meu Deus, eu não encontro uma palavra pra poder dizer Porque chocante é pequena Mas uma notícia tão difícil de absorver Como aquela notícia daquele jovem que entrou dentro de uma escola E cometeu aquela atrocidade E aí quando a gente começa a refletir como eu consigo agradecer a Deus Porque naturalmente quando a gente começa a observar os eventos da vida E eventos difíceis A gente entende que não há motivos pra agradecer Mas aqui a palavra de Deus está me revelando algo que parece incoerente aos olhos humanos A Bíblia, a própria palavra de Deus está dizendo assim Olha, meu filho, minha filha No meio dessa turbulência toda e no meio dessa bagunça da tua vida Eu quero que você se relacione comigo com um coração grato Veja, tá claro aqui O Senhor dizendo a você Nesse dia chuvoso Quem sabe aí a tua casa não está em condições de receber essa chuva Quem sabe a tua vida também não está em condições Você olha assim e diz Ah, eu não tenho de condições de enfrentar todos esses problemas Ah, meu Deus A Bíblia está dizendo assim Em tudo Dá graças A Bíblia está me falando algo aqui Que é a chave Da nossa vida espiritual A nossa fé não pode estar baseada no que está acontecendo aqui na terra Você entende? Você entende que a sua fé não pode estar baseada nos acontecimentos Você entende que a tua fé não pode estar baseada nos problemas Nem nos dias alegres também Porque se não nos dias alegres eu terei fé Nos dias alegres eu irei falar com Deus Nos dias alegres eu irei agradecer Nos dias alegres eu irei louvar Mas nos dias tristes não Nos dias tristes eu irei murmurar Nos dias tristes eu irei querer colocar Deus no canto da parede Nos dias tristes eu irei Eu irei Ficar, escolher ficar na minha cama reclamando E amaldiçoando todo mundo A palavra de Deus está me dizendo aqui Eu devo me relacionar com Deus Com coração grato Sabe o que é isso? É você acordar num dia como hoje onde tudo deu errado E você dizer Senhor obrigada Porque o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo É você que vem lutando, lutando, lutando E as coisas parecem que não andam Parece que não saem do lugar Você dizer Senhor muito obrigada Porque eu não estou vendo como o Senhor está vendo E o Senhor sabe o que é melhor pra mim O povo de Israel Quando saiu do Egito Ao longo de 40 anos do deserto ali Eles não aprenderam E eu espero que com você e comigo seja diferente Cada tribulação que aquele povo de Israel ali passava Era uma chuva E está falando tanto de chuva hoje né Era uma chuva de murmurações Era uma chuva de reclamações Mesmo Deus provendo tudo pro seu povo Mesmo Deus fazendo pão cair do céu Eles só conseguiam olhar para as circunstâncias difíceis E eles não conseguiam ali reconhecer o cuidado de Deus Amada, amado Deus está dizendo Para você nessa manhã Se relacione comigo com um coração grato Viva a tua vida com um coração grato Será que você não consegue reconhecer Deus cuidando da tua família? Será que você não consegue reconhecer Que tem pão caindo do céu? Lá no deserto Deus mandava pão cair do céu Isso fala de milagre É um milagre você estar vivo até hoje É um milagre eu estar vivo até hoje Há sete anos atrás Se dependesse de mim Eu não teria voltado pra casa Eu estaria num leito de um hospital Porque eu estava num leito de um hospital Doente entre a vida e a morte A minha filhinha recém-nascida Maria Alice Estava em casa Por 40 dias sendo cuidada pela minha mãe Aleluia, aleluia, aleluia É milagre de Deus eu estar aqui hoje É milagre de Deus Quem sabe você caminhou por caminhos perversos na sua vida Você mergulhou na lama do pecado E ali estava você E Deus fez assim Meu filho, minha filha Venha, saia deste lugar Ele te tirou do charco de lama De lodo De sujeira De podridão Firmou os teus pés sobre a rocha Te limpou por dentro e por fora É milagre de Deus E até hoje Você não tem o que você quer Mas você tem o que você precisa Ó, de manhã você tomou seu cafezinho De manhã você se alimentou Você pode não ter se alimentado Com o que você queria se alimentar Mas você comeu Dá graças a Deus Dá graças a Deus Agradece ao Senhor Louva a Deus pelo que você tem E tira os olhos do que você não tem Se Deus quiser dar, Ele dá Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus E você deve continuar com o coração grato Deus está dizendo pra você, olha Independente do que acontece Tenha um coração grato Quando a gente não agradece A gente não percebe O milagre do Senhor acontecendo Ou você acha que milagre é só paralítico andar? Você acha que milagre é só cego enxergar? Você acha que milagre é só o mar se abrir? Não Milagre é o que Deus fez E o que Deus faz com você até hoje Milagre é o Senhor continuar te sustentando na fé Aleluia Milagre é você continuar cantando, adorando E sorrindo também No meio da bagunça que está a sua vida Mas eu já quero profetizar Que essa bagunça o Senhor, Ele vai arrumar Que essa bagunça o Senhor vai arrumar Deixa eu dizer mais uma vez Essa bagunça na tua vida O Senhor vai arrumar Toma posse dessa palavra E já começa a agradecer Porque o Senhor está trabalhando Dá uma glória a Deus aí Mas até lá você vai agradecendo Agradecendo pelo Pelo que está desarrumado mesmo Agradecendo pelo que está doendo Sabendo que o Senhor vai curar Agradecendo pelos espinhos Pelas pedradas Pelas afrontas Pelas zombarias Pelas humilhações Pelos desafios difíceis Que aos olhos humanos Aparentemente parece impossível A palavra de Deus está me convocando A agradecer Milagre Aleluia É você permanecer vivo Aleluia 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 Milagre a tua família Debaixo Da sombra das asas Do Altíssimo Milagres são os teus filhos Estarem em segurança Em paz Isso é milagre Aleluia Comece a enxergar os milagres Ao teu redor Milagre Milagre Acontece a todo momento Ah Não deixa de agradecer Ao Senhor Peça perdão A Ele Se você hoje já acordou Reclamando da chuva Acordou reclamando Porque ia fazer algo E não conseguiu fazer Quem sabe Quem sabe Deus hoje te deu um livramento E você nem imagina Você teve que ficar em casa Milagre 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 Aleluia Fuja do comportamento de ingratidão Em 1 Tessalonicenses Ele diz Orem Continuamente E em 1 Tessalonicenses 5 E 19 Ele diz Não Apaguem O Espírito Amado Amado Amada Do Senhor É claro que Haverão momentos De choro Mas eu quero dizer a você também Que haverão momentos de alegria Haverão também momentos difíceis Mas nada pode abalar a tua fé Escuta Nada pode abalar a tua fé Só o preço que o nosso Senhor Jesus pagou por nós Lá na cruz do Calvário Já é motivo para nós sermos gratos a Ele Pelo resto da nossa vida E quem escreveu isso aqui Foi o apóstolo Paulo Que sofreu tantas perseguições Que foi preso por algumas vezes Que apanhou Que foi chicoteado Aleluia, aleluia Que passou necessidade Que passou frio, fome, nudez Sede Escassez E Ele diz Eu aprendi o segredo de viver contente Aleluia, aleluia, aleluia Olha que coisa linda Ele fala em Filipenses No capítulo 4, 12 e 13 Sei o que é passar necessidade Eu sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Aí é quando Ele diz Eu tudo posso naquele que me fortalece Aleluia Você pode todas as coisas em Deus A gente usa muito esse versículo Para conquistar Para Poder chegar em algum objetivo Eu tudo posso naquele que me fortalece Quando tem um inimigo Aperreando, afrontando a gente A gente se levanta e diz Eu tudo posso naquele que me fortalece Mas Paulo está dizendo aqui Olha Eu posso sofrer Eu posso passar necessidade Aleluia Eu posso estar com fome Eu tudo posso Eu posso enfrentar todas as coisas Porque é o Senhor que me fortalece